Literalmente Não, pior que não Ele tava correndo atrás da galera e só virou no boss Vocês só tomam cuidado com o Sats, viu galera O Sats bate muito em vocês A galera que não canta ele Oxi, maldênese Ah, gente, me derrubaram ali Agora vocês telam daí Agora o pau vai torar Vamos ver se a garça Tô aqui em cima da árvore matando O LED aqui, ó Ele vai cair aí já já Uhum Ele vai ter que telar Telou já Se ele sabe, se ele cair, se ele tava morto Tem muito o que fazer, né, velho Tô rodando com a Alt ali por enquanto Dá na árvore Na árvore dá Tem que subir na árvore, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha o Dennis aqui Pelo Nels, bote de volta rapidão Olha, o Elzinho caiu Estratégias, estratégias Posiciona Posiciona aí, galera Tá? 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 Sou bem gatinho aí, ó Tá, Invy Boa Puxa E esses dois aqui, na esquerda aqui Draca Torin Porra, essa aí, ó Puxa o Draca Ah, só deixa o guide Deixa Nossa, coloquei E aí A A A A A A A A A D Obrigado. 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 E aí A Infernal do Leste? A Infernal do Leste? Eu vou aqui Coisa Vai lá A Infernal do Leste? 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 O Leste não farma não Aí galera Eu tô trabalhando muito aqui Eu deixei minha auto parada ali Beleza? Tá um grande trabalho aqui Mas a Infernal do Leste? Mas a mãe tá parmando É... É... Na verdade ele vai passar uma flecha Almocei aqui Deu uma lombeira A Infernal do Leste? A Infernal do Leste? A Infernal do Leste? A Infernal do Leste? Eles estão posicionando Já a galera para não nascer Estourar o bolo Eles estão posicionando Já os caras tudo para lá Fala Obrigado Isso Ficou de ele Ficou de boa Ficou de boa, Mad? Matei os bichos Olha o leão Leão em cima Uh-huh Rola coelho, Elzinho. Pode pegar umas 10 carreiras na boca lá que deu ruim. O coelho já derreteu a mente dele já. É, covardia, né? A-C? 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 Obrigado. É. O seu amiguinho. Amanhã não. Amanhã é folga, pelo amor de Deus. É. 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 mandando o lock na alie ah tá, entendeu oxi ó o teu, cê é louco vai cair loot em cima dessa pedra aí ó sobe alguém nessa pedra aí hum, vai cair loot em cima tá lotado não, é porque tá todo mundo um grudado no outro nossa, caiu tudo meu deus velho, olha isso mano queria minha montanha de volta ó, o gait tá sabendo mano ó ó ó ó ó ó ó ó É, jogo bom, né? Não, mano, vai dormir, velho Que isso